Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar o nosso livro de português das páginas 29 e 30. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre coesão. Mas o que é coesão? Coesão é um texto coeso. Várias palavras são usadas para retomar ideias, palavras ou expressões. Por exemplo, na resenha, o nome Robson Kruse, que foi a resenha que nós lemos no nosso último texto, é retomado por Robson, náufrago, personagem, ele, etc. Para compreender o texto, o leitor precisa estar atento a esses elementos que fazem a coesão textual. Então, um texto coeso, ele vai ter expressões, né, que vai estar interligando as situações que vão aparecer no texto. E você deve estar atento ao ler para saber a quem ele está se referindo. Ó, se no caso ele colocar ele, esse ele na resenha é o Robson Kruse, né, náufrago, Robson. Se ele falar só Robson, ele está se referindo ao personagem principal que a resenha está sendo retratada, tá bom? Então, os elementos de coesão determinam as transições de ideias entre os parágrafos e frases, tá bem? Para não se tornar um texto repetitivo, então, acabam se utilizando palavras ou expressões para retomar ideias que já foram ditas, né, em um outro momento do texto, tá bem? Então, a partir disso, né, já que já sabemos o que é coesão, vamos realizar as atividades. Então, aqui nós temos, leia os trechos a seguir e responda as questões. Então, o primeiro trecho do texto é esse. Aqui nesse trecho, temos grifado, né, nessa definição. Qual é a definição? Está engrifado, tá? Tem um pracinho abaixo. Então, a partir disso, vamos responder a letra A. Qual é a definição retomada pelas palavras sublinhadas? Então, essas palavras sublinhadas que são nessa definição estão se referindo ao quê? Ao que foi dito lá na frente, né? Se nós prestarmos atenção, ela vai estar sendo remitidas aos livros que ele fala que já se ultrapassaram gerações, que jamais perderam seu vigor. Então, ele está dizendo que esse do Robson Cruz está incluso nessas definições. Então, essa parte está sublinhada, está referente a isso que foi dito lá em cima, tá bem? Então, vocês irão responder na letra A. Vamos ler a letra B agora. A letra B e C, vocês irão fazer sozinhos. Vamos ler o trecho da letra B. Único sobrevivente de um desastre marítimo, Robson se vê numa ilha deserta lutando pela sobrevivência. Este é um mote que Daniel Defoe Trabalhou com maestria para mostrar a capacidade humana na luta pela vida. Letra B. Qual é o mote que o pronome este retoma? Mote quer dizer o assunto, tá? Então, ele está querendo saber qual é esse assunto que o pronome este está se referindo. Então, o que foi dito no início do trecho, né? Para que agora ele não precisou repetir. Então, este este está se referindo a algo que foi dito logo lá no início, tá? Então, vocês irão observar e escrever a resposta. Letra C agora. Vamos ler qual foi o trecho da letra C. O isolamento desenvolve também o lado religioso de Robson. É na fé que ele encontra consolo e esperança, passando a olhar para cada acontecimento como uma dádiva e não como um castigo. Letra C. A quem se refere o pronome ele? O pronome ele está sublinhado. Quem é esse ele, tá? Que está sendo dito aqui no trecho. Lembrem lá quem é o personagem principal, como é o nome dele. Então, para não ficar toda hora repetindo o nome do personagem, a gente acaba utilizando os pronomes. Então, esse ele está referente a quem? Então, vocês irão escrever o nome do personagem, tá bom? Agora, vamos para a nossa página 30. Vamos lá. Temos mais um trecho aqui da resenha. Em determinado ponto, ainda nos capítulos iniciais, o náufrago divide seu drama entre o mal e o bom, classificando suas desventuras pelo que elas tiveram de ruim, mas contraponto a isso o lado positivo de cada item. Letra D. Quando as palavras sublinhadas assinalham as informações verdadeiras? Então, vamos ver quais foram as palavras sublinhadas aqui nesse trecho. Temos a palavra náufrago e temos a palavra elas, tá bom? Então, vamos responder de acordo com isso. Náufrago é o próprio Robson Cruz? Quando eu digo náufrago, eu estou falando dele mesmo? Sim, né? Estou falando desse personagem principal. Então, aí, vocês irão marcar. Náufrago é o personagem ainda desconhecido do livro? Será? Se eu já sei quem ele é, então ele não é desconhecido, né? Próximo. Elas se referem às experiências vividas pelo personagem na ilha? Quando nós retomamos pelo que ele está falando, dá a entender que elas, sim, são essas experiências que ele passou naquele momento, né? Então, essa pode ser uma resposta verdadeira. O último quadradinho. O pronome elas se refere a outras pessoas que não sobreviveram no naufrágio? Será que é sobre essas pessoas que está sendo falado? Então, vamos lá. Próximo trecho agora da resenha novamente. Explorando a ilha, ele vai não só descobrindo o que pode lhe servir de alimento, como vai adquirindo conhecimento para construir, dentro do possível, um lar. Então, aí, nós vamos responder agora a letra E. O pronome lhe se refere a que outra palavra anterior? Então, observando a leitura sobre esse texto, esse lhe que está sublinhado, ele está se referindo a qual outra palavra anterior? Então, vocês irão observar e escrever. Vamos ler agora mais um trecho para responder a letra F. E assim, de forma minuciosa, Daniel Defoy vai narrando os processos de superação e descoberta do personagem. Letra F. Que personagem é esse? Quem é o personagem principal dessa resenha? Como é o nome dele? Que já foi dito várias vezes, não é mesmo? Então, aí, vocês irão escrever o nome desse personagem principal, tá bem? Aqui abaixo, novamente, está falando um pouquinho sobre o que é coesão, que foi o que eu expliquei logo lá no início do nosso vídeo, tá bom? Então, quinto ano, nossa aula de hoje foi essa. Fiquem bem e até o nosso próximo vídeo. Beijo!